O Cicapium é um dos bairros que foi eleito, né, pra abrigar também o Carnaval Popular, aí na Praça Pública, né? Agora, qual que é a sua preocupação e a preocupação dos moradores que residem ao derredor dessa praça? Pra que hora está marcado o Carnaval, hein? Pelo menos o que tá escrito no folheto, pra começar às 21 horas. Só a Madalena que faz 32 anos que a gente mora aqui. O dever de a gente pagar as prestações em 25 anos a gente já fez. Agora, a minha casa fica a menos de 50 metros da quadra. É praticamente dentro da minha casa. Quando eles fazem festinhas de fim de semana aqui, eles pegam na sexta, no sábado e no domingo. Agora eles vão começar na sexta, no sábado, no domingo e no domingo, depois do almoço, que é matinê. Na segunda, na terça, com o matinê também. Nós, por fim, aqui dentro da minha casa não tem condição da gente ficar. E dos moradores aqui de perto também não. Aqui a gente balança tudo aqui dentro de casa. Qualquer show que eles fazem aqui é assim. A gente tá assim, direitos a gente não tem, mas deveres, sim. Os deveres batem na porta da gente, mas os direitos não. Eles não vieram perguntar o que os moradores achavam ou deixavam de achar. Eu acho assim, o carnaval tem que ser num clube, não numa praça pública. Onde tem casas em volta. Agora, eu recebi também, viu, na sexta-feira, a visita de um cidadão aqui que parece que tem a sua mãe que não está bem. A sua mãe teve um AVC. Não, não, não é. Não, não, eu sei, não. Tô dizendo uma pessoa que mora no bairro, que veio aqui me procurar, e que também tava preocupada, né, com a situação, dizendo o seguinte, olha, uma pessoa doente, como é que fica, né, diante de uma situação como essa? Aquele bumbo batendo, aquela gritaia e tal. Então, quem tá saudável, tudo bem. Agora, e quem não está? Olha, é o tipo da questão que realmente deve ser reavaliada pelo prefeito municipal, Marcelo Barriere. Você entende? Esse é o primeiro ano, ou outros anos já aconteceram? Não, esse é o primeiro ano do carnaval, mas as festinhas vêm já há um ano, um ano e pouco atrás, eu não entendo essas festinhas de sexta, sábado e domingo. É porque... Eles terminam tipo meia-noite, meia-noite ponto, que nem tem bingo, esse negócio. Mas só que eles ficam ali batendo papo até quase duas horas e arrumando as coisas. A gente não consegue. No outro dia, tem moradores aqui que tem que trabalhar no outro dia, levantar cedo pra trabalhar. Bom... Você entendeu? Olha... Que é o negócio que eu falo, a gente foi atrás. Só que nós temos que fazer um abaixo-assinado. Agora, eles simplesmente fazem um foleto, arranjam uma festa, passam o carro, propagando a festa e a gente tem que pegar e ficar quieto. Bom, tá aí. São os moradores, né, que... Agora, com certeza, agradece aí a Márcia, eu vou ter do outro lado, né? Muita gente diz, ah, mas são pessoas que são conservadoras, são pessoas enjoadas, qualquer coisinha tá reclamando, o bar não pode ter aí um pouco mais de alegria. Olha, cada um sabe onde aperte o sapato. Por isso que eu digo a você que nós devemos ter critérios, tá certo ou não? Critérios. É, tudo você tem que analisar, como por exemplo, o impacto. Porque, é como a Márcia disse, olha, se fosse um dia só, tá certo? Fosse... Então a gente suportaria. Agora, o carnaval vai começar no sábado e se estende até... Não quer dizer, um, dois, três, quatro, cinco... Então tem que ser visto isso. Agora, nós temos locais aqui em Anacuara adequados pra realização desse tipo de carnaval. Um deles é o CEAR, onde você vem e realiza aí o carnaval. Agora, o CEAR tá decorado, tá preparado, né? É, pra, pro desfile de rua. Então, de rua. O chamado desfile oficial, né? Das escolas. Das escolas. Agora, você não tem um local adequado, então concentra-se em praças públicas. É, é realmente um inferno pros moradores que não vivem o carnaval. Agora, eu pergunto, como que administrar esse problema? Eu acho que quem tem que administrar é o prefeito e, com certeza, vai colocar sobre sua mesa e analisar essa questão de carnavais descentralizados. Sem dúvida. Eu acho que, no papel, a ideia é bastante interessante. Você levar a festa popular, o carnaval, mais próximo das pessoas. Para que você permita que outras pessoas, muitas vezes famílias com seus filhos, possam participar. Não tenham que se locomover lá do CEAR até aqui o pavilhão. Agora, tem que ter critérios muito bem estabelecidos, conversados, combinados com a população do entorno. Quatro noites, se estendendo até a madrugada, realmente não dá pra aceitar. Os moradores têm razão. Só quem tem o carnaval no portão da sua casa é que pode dimensionar o tamanho do problema. Você tem movimentação, você tem barulho, você não pode sair de casa, você não tem sossego, você tem muitas vezes pessoas urinando no seu portão. Infelizmente, essa é uma verdade. Agora, de repente, o carnaval nos bairros é interessante. Mas vamos limitar, então, a uma noite apenas no bairro, no horário restrito, das oito até a meia-noite, no máximo, pra tentar incomodar o menos possível os moradores que estão ali sendo afetados no entorno dessas praças.